Bom dia, presidente. Minha saudação ao secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Cristiano de Abreu Soares, Soares de Abreu, o Daniel Recchi também, o diretor técnico da pasta, que veio fazer algumas considerações a respeito da nova licitação que se pretende para o transporte coletivo no nosso município. Três questões, secretário. A primeira situação, nós não percebemos uma grande movimentação da pasta que o senhor comanda, no sentido de fazer um estreitamento com o movimento comunitário de nossa cidade para a construção desta licitação. Nós primamos pela participação popular daqueles que realmente sentem na pele o que é as demandas, as necessidades de suas comunidades, o alcance que tem para os trabalhadores, para os estudantes. Então, eu quero que o senhor me responda se justamente foi a comunidade, através dos seus líderes, dos movimentos, das amobis, tem participado das novas discussões deste que se pretende um novo certame licitatório dividindo o município em duas bacias, leste-oeste e norte-sul. Nesse sentido, vem a segunda pergunta. Como, em tese, as linhas vão ser as mesmas, mas supostamente, se duas empresas vierem a ganhar o processo licitatório, as mesmas irão percorrer a área central, nós vamos ter que instituir uma Câmara de Compensação. A minha pergunta é, como a Secretaria está tratando isso? Já existe uma minuta de uma nova estrutura administrativa? Como vai ser a contratação das pessoas que vão atuar junto a esta Câmara de Compensação? Nós temos um anteprojeto disso já captado? E, por último, justamente, eu gostaria de saber como que a Secretaria está tratando as gratuidades do transporte coletivo, tendo em vista que elas impactam fortemente no custo da tarifa, os usuários é que pagam, e nós não percebemos na apresentação do diretor técnico como que a Secretaria vai trabalhar isso, porque nós temos uma infinidade delas, muitas são justas, outras precisariam de uma adequação, outras poderiam deixar de existir justamente para isso, para nós termos um barateamento na tarifa do transporte coletivo. De resto, já estou contemplado com a fala do vereador Eloy. Obrigado, presidente. Muito bem. Eu vou seguir... Vereador Toígo, eu peço licença para seguir o questionamento do vereador Frisso, porque, como eu falei, eu não gostaria de deixar ninguém sem resposta no dia de hoje. A respeito da Lava Jato, vereador Frisso, preciso lhe informar o seguinte. Em 2017, quando eu cheguei, a tarifa era R$ 13,40. E existia na minha mesa um processo já aprovado pela administração anterior de um reajuste tarifário de R$ 4,25. Esse reajuste é 25%. A partir desse momento, começamos a Lava Jato. R$ 4,25 é a tarifa que está hoje, três anos depois. Mas, mais do que isso, eu preciso fazer um pouco do histórico. A gente, quando começou em 2000, lá, vereador Frisso, com a licitação, em 1999, na verdade, a licitação tinha uma série de falhas. E não tinha falhas porque quem fez, fez errado. Porque era a primeira licitação que o Estado fazia. Uma das primeiras do país. Então, imagine a dificuldade que esse técnico teve naquela ocasião. Nos dias de hoje, aquela licitação tem fortes indícios de direcionamento. Olha o que eu estou dizendo. Nos dias de hoje, se a gente publicasse uma licitação como aquela, teria fortes indícios de direcionamento. Mas isso eu tenho certeza que foi porque era a primeira que estava se fazendo. Aí, em 2009, essa licitação, ela foi revisada. E o que me chama a atenção é, em 2009, a gente ter mantido, nessa nova revisão de licitação, exatamente a mesma, com as mesmas falhas. Com as mesmas falhas de fiscalização. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é que, em 2009... Primeiro, como é que calcula a tarifa? A tarifa é o custo total do sistema dividido pelo número de passageiros. Todo mundo sempre olha o custo, mas ninguém olha o número de passageiros. Estranho, não é? Estranho que, desde 2000 até 2017, a Secretaria de Trânsito não tinha acesso ao controle do número de passageiros do transporte coletivo. Isso é de estranhar muito. E é de estranhar mais porque, em 2009, eu vou apresentar para os senhores, e eu posso deixar aqui as cópias, caso necessário. Em 2009, a doutora Janaína de Carli fez uma recomendação ao prefeito municipal da época para que controlasse, daqui a recomendação da doutora Janaína. Eu posso deixar disponível para quem quiser ver depois. Em 2009... Pois não, vereador. A doutora Janaína de Carli dos Santos recomendava ao prefeito municipal que controlasse o número de passageiros, e isso não foi controlado. Em 2014, em 2015, esse técnico que senta comigo aqui, que é um diretor de carreira, ao qual eu li o cumprimento pelo profissionalismo de anos, ele alertou os secretários que o número de passageiros tinham desvios, os desvios na ordem de 5%. Você sabe o que isso significa? Significa que, se botar 5% a menos de passageiro, o impacto disso na tarifa é de 12 centavos. Ele chamou atenção disso, dizendo que são 12 centavos que estamos cobrando a mais da população por conta da falta de controle do número de passageiros. Isso é um absurdo. E aí começa a Lava Jato. Em 2017, foi uma exigência da Secretaria, foi uma exigência minha como secretário, que tem uma vida pregressa, não trabalhando no poder público, trabalhando na iniciativa privada, ao qual eu pretendo voltar quando passar esse meu período como secretário, sem nenhuma mácula, foi a minha exigência ter o controle do número de passageiros. Coisa que a Visat disponibilizou para nós com muita dificuldade em 2017. Quer dizer, por que eu, como secretário, consegui isso em 2009, quando já estavam acontecendo problemas? Na verdade, os problemas eram contados desde 2003, essas diferenças. Porque o que o nosso agente fazia, o que o nosso diretor fazia? Ele andava no ônibus e ficava acompanhando o número de passageiros, anotando na planilha, e quem informava o número de passageiros era a Visat. A Visat dizia, ó, transportei 200 pessoas. Só que daí o diretor estava lá dentro, dizendo, não, não foram 100. Foram 5%, foram 95. Por que ele disse que era 100? Cinco passageiros parece que não faz diferença, mas a diferença é 12 centavos. 12 centavos é um estrago milionário. Isso gera milhões. Então, isso é muito grave. Então, a Lava Jato, sim, aconteceu, vereador Filipe. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que essa administração não ia deixar esse tipo de coisa passar. Então, exigimos, a partir daí... Só um pouquinho aqui. Nós estamos invertendo um pouco a situação. Vamos pedir o seguinte, que a gente não repita depois o questionamento, que vamos tentar economizar alguma coisa. Então, eu pediria que agora tratasse do assunto do vereador Tuígo, depois nós vamos tentar dar um segmento normal. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria que o tempo do secretário não fosse regrado, para que fosse bem explicado as perguntas que estão feitas para ele. Está bom? Eu acho interessante a sua colocação, só que foi combinado com todos os vereadores o ritual, o procedimento, né? Então, é difícil, né? Bem, eu vou pedir... Vamos tentar equacionar a coisa da melhor forma possível. Vamos pedir que o secretário trate agora do posicionamento do vereador Tuígo. E depois, aqueles que já têm... Já iriam... Se sentem contemplados, se sentem contemplados, podem economizar esse tempo aí. Podem abrir mão. Só finalizando, então, dizer que essa nova licitação, obviamente, tem uma série de controles. Nós não permitiríamos uma licitação sem controle, aprovada em 2009 e revalidada em 2010, da forma como foi feita. Essa administração não ia permitir isso. Vereador Tuígo, respondendo... Carlos Tuígo. Respondendo os seus questionamentos. Vereador Tuígo, com relação às gratuidades. Mas essa administração não tem interesse em reduzir gratuidades. Eu vou lhe explicar por quê. Eu provoco para que a gente veja qual cidade reduziu a gratuidade e reduziu a tarifa. E sabe por que não acontece isso, vereadores? Porque eu também tenho uma visão liberal nesse tipo de coisa e acho que a gente não pode onerar o usuário do transporte coletivo. Mas, ao mesmo tempo, todos os raciocínios que se montam, dizendo, olha, a gente tem 30% de gratuidades. Essas 30% de gratuidades gerariam uma economia de economia, uma tarifa mais baixa de tantos porcento. Isso é uma falha gigantesca, porque isso parte de uma premissa que esses 30% que andam gratuitamente começariam a pagar passagem. E, na verdade, não é o que acontece. Se a gente cortar a gratuidade dessas pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas não vão usar. É isso que acontece. Isso não impacta na tarifa, porque a tarifa é calculada usando todos os custos e dividido pelo número de passageiros pagantes. Então, se o número de passageiros pagantes não crescer, não muda nada. Por esse motivo, muitas cidades têm cortado o número de gratuidades e não tem sentido o impacto positivo. Então, essa administração entende que não é interessante cortar. A gente acha que é um direito muito importante da população e a gente não pretende mexer. Então, lhe respondendo, obrigado, agradeço. Lhe respondendo, a nossa administração não mexerá em nenhuma gratuidade. Com duas empresas, o senhor tinha comentado sobre a Câmara de Compensação. A Câmara de Compensação, na verdade, é algo muito simples. É uma planilha de Excel. A gente está imaginando aqui uma mega estrutura que vai gerar custos com pessoas administrando isso. Na verdade, não, vereador Tuigo. O que acontece, e o nosso diretor pode confirmar aqui, a Câmara de Compensação nada mais é do que uma planilha de Excel. É simples assim. É uma planilha de Excel que vai pegar informações, como ele mostrou, se desse para mostrar o slide, aquele que trata da Câmara de Compensação, agradeceria, se não tiver como, não tem problema. Mas o que ela faz? Ela vai ter premissas de quanto cada empresa deveria ganhar, baseado na proporcionalidade do lote. Então, conforme isso for, ora uma empresa dá dinheiro para uma, ora outra empresa dá dinheiro para outra. Quem fiscaliza e regra isso? Quem fiscaliza e regra isso é o poder público. São os diretores de carreira da Secretaria, que, através de uma planilha de Excel, conseguem fazer esses controles. Claro que, somado a isso, todos os controles necessários, como eu disse, que o edital atual não prevê, controle de número de passageiros, controle do próprio GPS, porque eu preciso ainda informar para vocês mais um dado, que é um dado importante também. O custo do quilômetro da empresa de transporte coletivo atualmente é R$ 6,00. A cada quilômetro que a empresa de transporte coletivo anda na cidade é R$ 6,00. E aí o que acontece? A Secretaria de Treino já multou mais de 400 vezes e não faz isso porque tem a ódio da avisante. Não é nada disso. A gente tem aqui uma função de defender a população para que as voltas não sejam falhadas, não sejam não cumpridas. Quer dizer, se a gente, quando paga a passagem, quer que lá para o Eldorado, lá para o Serrano, tenha 30 voltas, Leonardo, quantas voltas são? 20, 30 voltas. A gente quer que as 20, 30 voltas sejam cumpridas. Eu não quero pagar a minha passagem considerando que vão ter 30 voltas para o Serrano e não ter 30 voltas para o Serrano. Não pode ter 20. E aí o que acontece? A população ligava antes na avisante. Olha o absurdo. A população ligava no 0800 da avisante. Quer dizer, vai reclamar para a empresa de transporte? Não. Em 2017, nós implementamos em agosto que a reclamação tem que ser para a Secretaria de Trânsito, porque dessa forma eu consigo ir de uma forma certeira em qual linha, em qual local está acontecendo a falha. E aí a gente fiscalizou. A partir dessas fiscalizações, 400 multas, mais de 400 multas foram emitidas por conta desse tipo de falha. Vereador Fiusa. Obrigado.